O volante do Goiás, Felipe Bastos, formalizou a denúncia de injúria racial na tarde de segunda-feira no grupo especializado no atendimento às vítimas de crimes raciais e delitos de intolerância, o Giacre. Após o depoimento, ele explicou a importância das pessoas buscarem punição para esse tipo de crime. Não fui só eu que fui atingido, né? Foram todas as pessoas que passam por isso todos os dias e não tem uma voz, não tem uma entrevista para dar. Então a gente precisa denunciar sim e buscar soluções para que as pessoas não sofram mais isso. O jogador disse que foi vítima de racismo ao sair do vestiário. Segundo ele, um torcedor do Atlético o teria chamado de macaco por duas vezes. Ele falou macaco, aí eu volto e falo para ele, repete isso que você falou, ele repetiu, macaco de novo. E aí eu fico já numa discussão com ele ali e ele, eu acho que daí caiu a ficha dele que ele tinha feito errado. Logo depois disso, disse que chegou a acompanhar esse torcedor que acabou escapando. Ele entra no meio dos torcedores, aí eu perco ele de vista, aí eu volto e falo para o segurança, você viu, você poderia ter pegado ele ali, você poderia ter levado ele para a polícia porque ele estava do lado, né? Mas a culpa também não é de segurança, eu acho que é a pessoa que fez errado. Em casa, foi difícil e também importante explicar para os filhos o que aconteceu. Eles me perguntaram, papai, o que aconteceu? Eles viram também, minha filha tem 10, meu filho tem 9, já entendem. Então eu tive que explicar para eles, eu e minha esposa, a gente passou vídeos explicando para eles do que realmente tinha acontecido comigo, que realmente era racismo, explicamos, falamos sobre o racismo. E a gente acha importante também ensinar isso para as crianças, porque eles são o futuro do nosso país. O delegado do GEACRE abriu um inquérito para investigar o caso. Contará com imagens de câmeras e ajuda de testemunhas para encontrar e punir o autor do crime. A partir das imagens, das transmissões, identificar a pessoa que cometeu o delito. Após a identificação, ele vai ser indiciado e vai responder a processo pelo artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. A pena é de 1 a 3 anos de reclusão. É um crime inafiançável e imprescritível. Por quê? Porque é racismo. Desde que foi criada há cerca de nove meses, a delegacia especializada em crimes de racismo já atendeu cerca de 170 denúncias, o que dá aproximadamente mais de 20 por mês. Os locais onde esses crimes acontecem são diversos, mas principalmente condomínios, locais de trabalho e também bares. Todo dia isso tem crescido. Isso tem crescido. Então, as pessoas estão conscientes, as pessoas estão fazendo o papel delas como vítimas e estão vindo denunciar, o que é o mais importante. A gente precisa denunciar. É ter força para lutar contra esse tipo de gente, esse tipo de pessoa que ainda pensa desse jeito. E ensinar essas pessoas também que a gente é igual a todo mundo, a gente é branco, preto, pardo, tudo é igual.